Olá pessoal que acompanha o Esporte Clube Basquete. Eu sou Jéssica Maciel e estou aqui para falar sobre o jogo 1 das duas séries de semifinal da LBF. Vamos lá? A primeira disputa aconteceu no sábado entre Cateó Blumenau e Sampaio Basquete e as donas da casa venceram a primeira partida por 65 a 63, em uma partida super disputada e com um placar imprevisível até o segundo final. A MVP da partida foi mais uma vez a armadora Cacá Martins, com 17 pontos, 8 assistências, 6 rebotes, 4 roubos de bola e 26 de eficiência. A ala pivô Vitória Marcelino também se destacou pela equipe vencedora ao fazer 13 pontos na partida. Pelo lado do Sampaio, que não perdia em semifinais desde 2017, a pivô Gil Justino foi o destaque, com 17 pontos e 6 rebotes. A armadora Débora Costa também teve uma excelente participação no jogo, terminando a partida com 11 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. O jogo 2 dessa série acontecerá neste domingo, dia 8, na cidade de São Luís. Caso seja necessário um jogo 3 para desempatar e definir quem vai para a final, a partida acontecerá na terça-feira, também no Maranhão. Já pela outra série de semifinal da LBF, o Vera Cruz Campinas recebeu o Ituano Basquete no Ginásio das Paineiras. E a equipe do Galo, líder da fase classificatória da LBF, venceu pelo placar de 92 a 78. O time de Bruno Guidorizi foi liderado pela armadora Alana Gonçalo, que fez 29 pontos, acertou 6 de 8 bolas de 3 tentadas e foi a MVP da partida. Patti, com 18 pontos, Eric e Joyce, com 12 cada, também foram destaque pelo Galo. Já pelo lado do Vera Cruz, que agora vai para o tudo ou nada no jogo 2, o destaque foi a armadora Mayla, com 21 pontos. Agora, a equipe comandada pelo técnico Borracha, viaja dentro do interior paulista para continuar sonhando com a vaga na final da LBF. Ituano Basquete e Vera Cruz Campinas se enfrentam pelo jogo 2 das semifinais, neste sábado, às 19h. Caso a série empate e precise do jogo 3, será disputada na segunda-feira, também na cidade de Itu. Por hoje é só, pessoal. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no basquete feminino, é só ficar ligada nas redes sociais do Esporte Clube Basquete e no nosso site. Na próxima semana eu volto para contar para vocês o desdobramento das semifinais da LBF. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri